Música Sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Convido o deputado Bessar para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, bom dia, senhor presidente. Leitura da ata da sessão anterior, ata da 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Aos 27 dias do mês de abril do ano 2022, às 11 horas, no Palácio Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a presença dos senhores deputados Bessar, Coronel Carlos Augusto, doutor Francisco Costa, doutor Hélio, Evaldo Gomes, Fábio Novo, Francisco Lima, Franzé Silva, Jessivaldo, Isaías, Gustavo Neiva, Janaína Marques, João Madson, Júlio Arco Verde, Cevair Erolalho, Tereza Brita, Wilson Brandão, Iziza Cavalho, e justificadas as ausências dos senhores deputados, Fábio Xavier, Firmino Paulo, Flávio Nogueira Júnior, Georgiano Neto, Hélio Isaías, Henrique Pires, Lucie Soares, Mardem Menezes, Nerinho, Oliveira Neto, Pablo Santos, Temístocles Filho e Varton Lacerda, realizou-se a 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, presidida sucessivamente pelos senhores deputados Evaldo Gomes, Franzé Silva e Fábio Novo, e secretariado pelos senhores deputados Fábio Novo e Evaldo Gomes. Pequeno expediente constou da leitura da data da sessão anterior, que foi aprovada sem retificação, além das seguintes matérias, um projeto de lei ordinário, de autoria da senhora deputada Tereza Brito, que estabelece de prioridade no atendimento para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia e radioterapia. Um projeto de decreto legislativo, de autoria do senhor deputado Coronel Carlos Augusto, que dispõe sobre a concessão de títulos cidadão honorário piauiense ao senhor pastor Fernando de Ramos, e 15 requerimentos, aprovados pela unanimidade dos presentes. Um de autoria do senhor deputado Ilson Brandão, o qual solicita a realização de sessão solene em homenagem aos 90 anos da Fundação da Ordem dos Advogados do Brasil. Um de autoria do senhor deputado Júlio Arco Verde, que solicita dos órgãos competentes a requisição de documentos para a contratação de todos os procedimentos solicitatórios dos últimos quatro anos. Um de autoria do senhor deputado Severo Olalho, ao qual solicita do órgão competente uma caixa d'água completa para a comunidade de Cacimbinha, no município de Geminiano. E um de autoria do senhor deputado Franzé Silva, ao qual solicita do órgão competente a operação tapa-buracos nas localidades Carrinho, Torrões, Maitá e Alegria, na zona rural de Terezina. Três requerimentos de autoria do senhor coronel Carlos Augusto, os quais solicitam dos órgãos competentes, contemplação do programa Luz para Todos, no provado Retiro, município de Corrente, e outro de uma realização de sessão solene em homenagem à semana da enfermagem. E o último requerimento de sua solicitação é a solução da falta de energia no provado Pastores, município de Corrente, Piauí. Três requerimentos de autoria do senhor deputado Fábio Novo, os quais solicitam envio de voto de louvor ao Sistema Mio Norte Comunicação. Outro requerimento que solicita a realização de sessão solene em comemoração ao dia do Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E outro requerimento que solicita a realização de sessão solene alusiva aos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Cinco requerimentos de autoria da deputada Tereza Brito, os quais solicitam realização de sessão solene em homenagem ao dia do psicólogo, realização de audiência pública para discutir o atendimento de pacientes oncológicos através do Sistema Único de Saúde e falta de medicamentos especializados. Um requerimento para a realização de uma audiência pública para determinar, para debater o contrato de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa para prestação de serviços públicos visando a implementação de sistema integrado para o aprimoramento da atenção à saúde, aos usuários do Sistema Único de Saúde. Outro requerimento para a realização de sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Água. E, por último, realização de sessão solene em reconhecimento da importância da campanha da Fraternidade 2022. Ordem do dia, aprovada em primeira discussão e votação nominal, regime de urgência, projeto de lei complementar, mensagem 26 de 2022 do Poder Executivo, que institui a região metropolitana de Parnaíba e cria o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Parnaíba e das outras providências correladas. Com 17 votos, sim, dos senhores deputados do Bessá, Coronel Carlos Augusto, Dr. Francisco Costa, Dr. Hélio Evaldo Gomes, Fábio Novo, Francisco Lima, Franzé Silva, Gessivaldo Isaías, Gustavo Neva, Janaina Marques, João Marques, Júlio Arcoverde, Severo Olalho, Tereza Abrito, Wilson Brandão e Ziza Carvalho. Aprovada em primeira discussão e votação, em regime normal pela unanimidade dos presentes, o projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 4º da resolução 497, 2 de abril de 2019, que cria a ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Aprovados em primeira discussão e votação, em regime normal pela unanimidade dos presentes, o projeto de lei de autoria do senhor deputado Flávio Nogueira Júnior, que reconhece de utilidade pública a Associação Piauiense pelos Direitos Iguais. O projeto de lei de autoria do senhor deputado Gessivaldo Isaías, que institui o dia do perito oficial de natureza criminal no âmbito do Estado do Piauí. E um projeto de lei de autoria do senhor deputado Georgiano Neto, que reconhece de utilidade pública estadual a Associação Casa Esperança e Vida de Assistência às Pessoas com Câncer. O projeto de lei de autoria do senhor deputado doutor Francisco Costa, que reconhece de utilidade pública a ONG com Rádio Brasil Instituto e das Outras Providências. E o projeto de lei de autoria do deputado Franzé Silva, que institui e integra no calendário oficial de eventos do Estado do Piauí a Semana Estadual de Prevenção a Doenças Renais. Aprovada discussão e votação única em regime normal pela unanimidade dos presentes, indicativo de projeto de lei de autoria deputada Teresa Brito, que institui no âmbito do Estado do Piauí a realização de exame e teste de lolinho. Pequenos expedientes, o senhor deputado João Mattson relatou que o período chuvoso atrapalha o planejamento de recuperação das rodovias estaduais do Piauí. Afirmou ainda que o segundo diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí, a recuperação da raio do via Teresina José de Freitas já está autorizada. O senhor deputado Francisco Lima destacou a filiação ao Partido dos Trabalhadores dos Prefeitos Municipais de Anísio de Abreu, Santo Inácio, Jerumenha e Cajueiro da Praia. O senhor deputado Evaldo Gomes justificou sua ausência à sessão plenária de amanhã em razão de sua participação na Convenção Nacional do Partido de Solidariedade para a eleição do diretório e da executiva nacional, além de ratificar o apoio à candidatura do ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor deputado Severo Eulalho ratificou a proposição de sua autoria em que solicita da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes a recuperação das rodovias federais do Piauí. O deputado Gessivaldo Isaías cobrou a extensão do sistema metroviário para os municípios participativos da região integrada da Grande Teresina. O senhor deputado Gustavo Neiva contestou as publicações do ex-governador Wellington Dias em suas redes sociais sobre os avanços na educação pública durante sua gestão. E o senhor deputado Ziza Cavalho destacou a situação caótica das rodovias federais e acusou o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Infraestrutura, Taciso de Freitas, pelo abandono das estradas federais piauiense. Grande expediente, o único orador, o senhor deputado Júlio Arco Verde, contestou críticas proferidas pelo senhor deputado Ziza Cavalho na sessão de hoje, referente à manutenção das rodovias federais que cortam o estado do Piauí. Informou que a ponte estalhada referida como passagem e uma olhada construída pelo governo federal sobre o Rio Palaíba, que liga o estado do Piauí ao estado do Baranhão, no município de Santa Filomena, e atende uma reivindicação antiga da população daquele município, visto que está localizada numa região produtora de grãos. Informou também que a administração do governo Bolsonaro já executou muitas mais ações concretas no estado do Piauí do que as realizadas no governo dos trabalhadores. Em a parte, os senhores deputados Gustavo Neiva e Bessá se solidarizaram com o pronunciamento do orador e se posicionaram contra as críticas proferidas pelo senhor deputado Ziza Cavalho. O senhor presidente, com a anuência do plenário, convocou uma sessão extraordinária para apreciar em segunda e última discussão e votação matérias constantes na ordem do dia. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, na oportunidade do deputado Franzé, encerrou a presente sessão que, para constar, foi redigida e digitada a presente ata pela Coordenação de Serviços de Redação de Atas, a qual, depois de lida achada conforme aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Ata da sexta sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Aos 27 dias do mês de abril do ano 2022, às 11 horas e 15 minutos, no Palácio Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a presença dos senhores deputados, coronel Carlos Augusto, doutor Francisco Costa, Evaldo Gomes, Fábio Novo, Firmino Paulo, Flávio Nogueira Júnior, Franzé Silva, Georgiano Neto, Jesse Valdezaías, Gustavo Neiva, Hélio Isaías, Henrique Pires, João Márcio, Márden Menezes, Nerinho, Pablo Santos, Severo Olalho, Tereza Brito, Temístico Luiz Filho, e justificadas as ausências dos senhores deputados Bessá, doutor Hélio, Fábio Xavier, Francisco Lima, Janaina Marques, Júlio Arcoveide, Lucie Soares, Oliveira Neto, Barton Lacerda, Wilson Brandão e Ziza Cavalho, realizou-se a sexta sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, presidida pelo senhor deputado Temístico Luiz Filho e secretariado pelos senhores deputados, coronel Carlos Augusto e Franzé Silva. Pequeno expediente, constou da leitura da sessão anterior, que foi aprovada a certificação em ordem do dia, aprovada em segunda discussão em votação nominal e em regime de urgência o projeto de lei complementar número 3, 2022, mensagem do Poder Executivo que institui a região metropolitana de Parnaíba, cria o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Parnaíba e da outras providências correlatas, com 17 votos, sim, dos senhores deputados Bessá, coronel Carlos Augusto, doutor Francisco Costa, doutor Hélio, Evaldo Gomes, Fábio Novo, Francisco Lima, Franzé Silva, Gessivaldo Isaías, Gustavo Neiva, Janaina Marques, João Matos, Júlio Arcoverde, Severo Eulardo, Tereza Abrito, Wilson Brandão e Ziza Cavalho, aprovada em segunda discussão em votação em regime normal pela unanimidade dos presentes o projeto de resolução que altera o artigo 4º da resolução 497, 2 de abril de 2019, que cria a ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, aprovados em segunda discussão em votação em regime normal pela unanimidade dos presentes o projeto de lei de autoria do deputado Flávio Nogueira Júnior, que reconhece de utilidade pública a Associação Piauiense pelos Direitos Iguais. E o projeto de lei de autoria do senhor deputado Gessivaldo Isaías, que institui o dia do perito oficial de natureza criminal no Estado do Piauí. E o outro projeto de lei de autoria do deputado Jorgeno Neto, que reconhece de utilidade pública estadual a Associação Casa Esperança e Vida de Assistência às Pessoas com Câncer. E o projeto de autoria do deputado Francisco Costa, que reconhece de utilidade pública a ONG com rádio Brasil e Instituto. E também o projeto de lei de autoria do deputado Franzé Silva, que institui e integra no calendário oficial de eventos do Estado do Piauí a Semana Estadual de Prevenção a Doenças Renais e da Outras Providências. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que para constar foi redigida e digitada a presente ata pela Coordenação de Serviços de Redações de Atas, a qual, depois de lida achada conforme a aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Esta é a ata, do senhor presidente. Em discussão, as atas. Em votação. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao deputado Gustavo Neiva para a leitura do expediente de hoje. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Temos aqui o requerimento de autoria do deputado Gustavo Neiva, que requer, depois de ouvir do plenário, seja solicitado ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cheivan Lopes da Silva, a relação nominal dos oficiais lotados na cidade de União, bem como o número do efetivo de membros da corporação naquele município. Requerimento aqui do deputado Francisco Costa e deputado Franzé Silva, deputado pelo PT, com assento nesta casa, que requer, na forma regimental, depois de consultar do plenário, seja encaminhada expediente. A excelentíssima senhora governadora do estado do Piauí, Maria Regina Souza, solicitando a realização de 21 mil metros quadrados de asfaltamento urbano no bairro do Rosário, na cidade de Ueiras. Tereza Brito, deputada estadual, com assento nesta casa, vem, na forma regimental, requerer, depois de ouvir do plenário, com aprovação deste, seja encaminhada expediente. A excelentíssima senhora governadora do estado do Piauí, Maria Regina Souza, solicitando providências na elaboração do plano de execução da autonomia plena da Universidade Estadual do Piauí, o ESP, considerando que já existe comissão para essa finalidade, conforme o decreto 18.549, de 2 de outubro de 2019. Temos aqui um projeto de lei de autoria do deputado Flávio Nogueira Júnior, que dispõe sobre a conversão de milhas e outros benefícios provenientes de passagens aéreas, adquiridas com recursos públicos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, para todos os atletas e para-atletas do estado do Piauí e das outras providências. Temos aqui outro projeto de lei do deputado Flávio Nogueira Júnior, que institui a campanha Quem Ama Vacina, no âmbito do estado do Piauí e das outras providências. Temos aqui um projeto de lei complementar do Ministério Público do estado do Piauí, que acrescenta parágrafos únicos aos artigos 86A e 114A da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, que institui a lei orgânica do Ministério Público do estado do Piauí e das outras providências. Temos aqui a prestação de contas referente ao mês de março de 2022 da Fundação Universidade Estadual do Piauí. Temos aqui também a prestação de contas do mês de fevereiro de 2022 da Secretaria do Estado, Secretaria de Estado do Turismo, CETU. Era esse o expediente, senhor presidente. Escrito nos pequenos avisos, o deputado Gustavo Neiva. Bom dia, senhores deputados, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu venho novamente aqui, ocupar esse espaço, para falar do Consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste, senhor presidente, eu há muito tempo me bato e discuto e questiono a finalidade deste órgão, porque, na realidade, nós não percebemos nada que o Consórcio Nordeste trouxe de positivo para o estado do Piauí. Pelo contrário, deu foi prejuízo. Na compra desses respiradores, de 300 respiradores, o Piauí gastou 5 milhões de reais de uma forma antecipada, sem nenhuma garantia, e o estado pagou antecipado, coisa que a administração pública é base. Não existe, não existe na administração pública, pagamento antecipado. Se paga depois que o serviço está prestado, a mercadoria entregue e atestado o recebimento. Mas o estado do Piauí, como todos os outros estados do Nordeste, anteciparam o recurso, e o Piauí pegou um calote de 5 milhões de reais. Ontem, senhor presidente, eu vi o ex-governador Wellington Dias, foi questionado sobre a operação da Polícia Federal, que busca investigar essa compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. E, numa solenidade, o ex-governador foi questionado sobre essa operação da Polícia Federal. Dois fatos, na entrevista do ex-governador, me chamou a atenção. Primeiro, ele dizer que nenhum governador está sendo investigado, que só quem está sendo investigado são as empresas. Deputado Luiz Sobrando, eu nunca vi ato de corrupção unilateral. Não existe. Corrupção tem o corrompido e o corruptor. Não existe corrupção unilateral. Se houve corrupção por parte da empresa, tem que haver do lado da administração pública, dos entes públicos, aquele também que fez a corrupção. Não existe corrupção unilateral, tem que ser bilateral. Então, assim, eu estranhei essa defesa. E mais, ele disse que é uma operação que foi deflagrada pelo Superior Tribunal de Justiça. Se ela foi deflagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, obviamente é porque tem pessoas com foro privilegiado sendo investigado. Quem tem foro no Superior Tribunal de Justiça? Governador. Porque se fosse só as empresas, não precisaria essa investigação e esse processo estar no Superior Tribunal de Justiça. Ele estaria na Justiça de primeira instância. Se está no Superior Tribunal de Justiça, obviamente é porque existem pessoas que só podem ser investigadas pelo Tribunal Superior. E, no caso, são os governadores. Então, assim, eu já notei duas falhas na entrevista do governador. Primeiro, não é só as empresas que estão sendo investigadas, porque não existe corrupção unilateral. A corrupção é bilateral. É o órgão público e as empresas. Segundo, segundo, não pode, se o processo está lá no Superior Tribunal de Justiça, é porque tem gente com foro privilegiado sendo investigado. Mas eu concordei no aspecto da entrevista do ex-governador Wellington Dias. É que ele disse que quer que realmente que os culpados, aquele que cometeu algum ilícito, seja investigado, seja punido e que o Estado do Piauí seja ressarcido naquilo que ele é credor. Isso, eu concordo com o governador, sou solidário a ele e também tenho o mesmo desejo. E tenho um desejo também, senhor presidente, que o Estado do Piauí seja mais diligente com quem compra, com quem vai comprar. Porque eu vi aqui hoje na imprensa do Piauí que essa empresa negociava com produtos de maconha, do canabidiol, e que o governador da Bahia teria relatado que teria feito essa compra, ele era o presidente do Consórcio Nordeste, e a gente tem que realmente dizer que o presidente, à época do Consórcio Nordeste desse escândalo, era o governador da Bahia, do Partido dos Trabalhadores, mas era o governador da Bahia. E teria dito, e eu nem acredito muito nisso, que ele teria dito que teria realizado essa compra porque não sabia falar inglês. Eu não acredito muito nesse tipo. Saiu na imprensa, mas eu creio que ele não tenha dado essa declaração, porque se deu, se deu esse tipo de declaração, é mais grave ainda, senhor presidente. Até porque todo o Estado tem uma assessoria, tem uma procuradoria, tem toda uma assessoria jurídica que é encarregada de analisar todos esses fatos. O certo é que o Consórcio Nordeste, resumindo, o Consórcio Nordeste, para mim, é somente um cabide de emprego para pessoas que estão desempregadas do Partido dos Trabalhadores. Você pode puxar toda a equipe que está lá. E são salários altíssimos, salários altíssimos, bancados pelos Estados, e o Piauí tem um desembolso, paga mensalmente o Consórcio Nordeste, para manter esse cabide de emprego para pessoas, inclusive, não sei se ainda é, mas no tempo desses escândalos, era um senhor de Gabas, Gabas, que era o presidente, o gerente administrativo desse Consórcio Nordeste. Então, para mim, não passa de um cabide de emprego. Positivamente, não fez nada pelo Estado do Piauí. Pelo contrário, o Piauí fez, foi perder, e está aí perdido, 5 milhões de reais, que certamente os órgãos de controle e a justiça vão em busca desse dinheiro para retornar aos cofres públicos, que é um dinheiro muito grande e que faz falta ao Estado do Piauí. E que a Polícia Federal está investigando, sim, ato de corrupção praticado pelo Consórcio Nordeste, e que não está investigando só as empresas, não. Está investigando as empresas e está investigando também agentes públicos. Até, como eu disse, até porque, se não fosse assim, essa investigação não estaria no Superior Tribunal de Justiça, que é a instância competente para investigar e processar governadores de Estado. Então, somente fazendo esse reparo, mas concordando com o ex-governador, que, assim como ele, todos nós queremos que, de fato, esse ato de corrupção seja investigado, seja apurado, seja dado a todos o direito de defesa, e que, ao final, sejam punidos os culpados, que desviaram o dinheiro, porque receberam de forma antecipada e não entregaram os aspiradores. Isso é um fato incontestável. Então, se receberam o dinheiro e não entregaram os produtos, é claro que houve corrupção. E o Estado do Piauí quer o seu dinheiro de volta, corrigido, para que a gente possa fazer bom uso. E, se era 5 milhões há dois anos atrás, certamente é muito mais que está aí o Estado do Piauí sendo credor. No mais, senhor presidente, era desejar que realmente nós tenhamos um desfecho o mais rápido possível para que a gente possa realmente saber quem são os culpados desse desvio de recursos do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Algum deputado gostaria de usar a tribuna? Não havendo parlamentares inscritos, declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.